Olá meus amores, pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão Hortanzé, proprietária do ateliê Menineteira e na nossa linha de hoje eu quero ensinar pra vocês esse macacãozinho aqui, estilo pijama, olha, com capuz é um pijaminha estilo macacão muito procurado agora no outono e inverno a gente vai estar fazendo ele no soft, mas você também pode estar aí testando em outros tipos de materiais vou estar deixando o molde dele aqui embaixo na descrição, totalmente gratuito, de 0 a 12 meses lembrando que você precisa assistir com bastante atenção no começo do vídeo que eu falo a respeito de como você baixa o seu molde, abre o seu molde e etc, certo? então se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra receber as notificações, confere se a sua inscrição ainda está ativa e bora aprender! bem, meus amores, então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é costurar a parte do corpinho, né? e nós vamos juntar os ombros primeiro vou pegar, então, já estou com a minha parte da frente do tecido virado pra cima essa aqui é as costas, né? tanto que ele já tá aqui cortadinho, não tem emenda eu vou pegar aqui, ó, meu tecidinho da frente essa minha parte da frente, vou juntar frente com frente ó, e unir bem aqui, tá? frente com frente, uni-lo aqui pego meu outro ladinho frente com frente e vou unir do outro lado aqui alinho ele bem pra não ficar sobreposto aqui ao outro agora a gente vai pra máquina de costura vai fazer uma costura reta e depois zigue-zague pra finalizar aqui e rebater a costura, tá? desse outro lado, o mesmo processo lembrando que a margem de costura vai variar conforme a margem que você deixou a margem que você quer fazer lembrando que quanto maior a margem de costura aqui mais você vai diminuir o tamanho do seu molde então, vai ficar a seu critério, tá? como aqui eu aumentei o meu molde eu vou fazer ele um pouco maior que meio centímetro a minha margem, tá bom? então, costura reta e depois um zigue-zague ou overlock bem, meus amores, ó eu já uni os dois ombros eu não rebati um dos lados porque eu quero mostrar aqui pra vocês quem é iniciante às vezes está em dúvida nessa parte de rebater e é o seguinte ó como é que a gente faz pra rebater? pra rebater, ó tá vendo? fiz o meu zigue-zague aqui passei minha costurinha reta certo? eu vou tombar essa minha costura eu tomei aqui pra frente então, eu vou tombar essa minha costura pro lado aqui eu tomei pro lado da frente tá? você vai tombar essa costurinha aqui e vai passar uma costurinha reta por cima dele o que vai acontecer? ele vai virar pra cá, tá vendo? vai ficar essa costurinha aqui do outro lado tá? mas não vai ficar solto, ó tá vendo? tá bem presinho aqui esse lado ainda tá solto eu já vou rebater ele, tá? mas antes de eu voltar pra máquina eu já quero mostrar pra vocês o segundo processo nosso que vai ser colocar a manga tá? então agora a gente abre ele vou pegar aqui o lado que já está rebatido pra mostrar pra vocês vamos abri-lo estou com a parte da frente do macacão virada pra cima vou pegar a minha manga encontrar o meio da manga fiz um piquezinho aqui tá? ó só fazer um piquezinho aqui e vocês vão encontrar o meio da cava também porque o meio da cava ela não vai ficar exatamente no meio da peça aqui de vocês ela vai ficar uns 3 milímetros pro lado tá? então ó tá o meu pique tá aqui eu vou pôr bem aqui do ladinho porque ela não vai ficar encaixada bem no meio eu já medi aqui e ele não fica bem no meio tá? uns 3 milímetros mais ou menos pro lado agora nós vamos alfinetar lembrando de opa sempre colocar frente com frente essa é a frente do meu soft vou jogar ela pra frente lá do meu macacão colocar aqui e agora nós vamos alfinetando ó nós vamos puxando ele e contornando a nossa cava do bracinho ó vai puxando cuidado para não lacear muito ó se você puxar ele lacear muito você dá uma juntadinha aqui nele na hora de costurar tá? só cuidado pra não franzir mas junta ele aqui um pouquinho ó entendeu? que essa sobra ela vai desaparecer o soft ele molda bem na hora da gente costurar ah gente lembrando que eu mudei a agulha da minha máquina tá? pra agulha 80 barra 11 que é a agulha número 11 normalmente usada pra malha tá? que eu acho que costura melhor o soft fica mais fácil do que bater com a agulha de algodão né? porque senão fica entrando as vezes o soft dentro da sua máquina de costura tá bom? eu utilizo tô utilizando máquina doméstica aqui mesmo então vamos continuar aqui certo? cheguei do meu outro lado agora nós vamos levar isso daqui pra máquina de costura tá? nós vamos costurar essa manguinha aqui e a gente vai fazer o mesmo processo que eu mostrei aqui pra vocês zigue-zague e costura reta ou costura reta zigue-zague e depois ou overlock tá bom? depois virar né? virar a costura pra dentro a gente vai rebater ela virada pra dentro aqui tá? virada pra essa parte daqui de fora aqui na verdade né? mas virada pra dentro a costura e rebater tá? eu vou mostrar aqui pra vocês nós vamos costurar tá? e depois nós vamos virar essa costura pra dentro e rebater bem meus amores ó então eu já preguei a minha manguinha ó ficou assim eu aproveitei já tombei a minha costura aqui ó e já rebati tá? eu virei essa minha costura igual a gente tombou aqui eu tombei aqui pra dentro e rebati tá? eu fiz isso nas duas manguinhas agora nós vamos virar ele aqui pra frente vou alinhar aqui já tá até com os alfinetinhos mas eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês lembra que eu pedi pra vocês na hora lá do molde aumentar na palinha aqui cinco centímetros então esses cinco centímetros que a gente aumentou é a marcação agora pra gente fazer a parte da palinha da casinha dos botões aonde vai abrigar os botõezinhos pra gente fazer a botuadura do nosso macacãozinho tá? então é o seguinte vocês vão marcar aqui os seus cinco centímetros tá? vão passar uma linha ok? lembrando que aqui é este ladinho aqui que a gente vai colocar é os nossos botões aqui pra cima o outro que vai quer dizer por baixo né? e o outro que vai por cima tá bom? por isso que eu abri ele assim então cinco centímetros a gente marcou aqui né? que foi o que a gente aumentou e cinco centímetros deste outro lado aqui também tá? então eu marquei com giz tanto o lado de fora quanto o lado de dentro tá bom? o que que a gente vai fazer? se você quiser se tiver overlock e tal você já pode deixar o overlock pronta deste lado tá? se você não tiver você pode estar passando um zigue-zague ou se você quiser finalizar depois ele com a costurinha reta só nesse nesse ponto aqui não tem problema também que o soft não desfia, né? então mas vai ficar a seu critério ok? vou deixar a critério de vocês você vai virar tá vendo? nós estamos aqui pro lado de fora, né? o lado externo a gente vai virar essa palinha aqui ó pro lado avesso e vai ó dobrar aqui ó na outra marcação que a gente fez aqui dentro ó tá vendo? certo? essa aqui ó essa dobrinha vai ficar bem alinhadinha em cima dessa nossa linha reta aqui tá? ó a dobrinha dela tá pegando certinho aqui ó tá vendo? nessa linha aqui e a mesma linha né? porque eu fiz a mesma medida fiz 5 centímetros pro lado de dentro e 5 centímetros pro lado de fora certo? voltar aqui o tamanho da minha tela agora vamos pregar aqui com alfinetinho o outro lado o outro lado eu medi a mesma coisa 5 centímetros pra cá tá? pro lado de dentro da minha pala dessa vez eu não medi pro lado de fora tá? mas se você quiser você pode deixar a mesma medida tá bom? 5 centímetros aqui ó 5 centímetros aqui medidinho mas aqui eu marquei só pro lado de dentro tá? por quê? porque agora eu vou dobrar também aqui pro lado de dentro ó vou dobrar ele até encontrar ele aqui certo? ó dobrei até encontrar minha risca só que deste lado a gente vai dobrar mais uma vez tá? e na mesma medida que esse tá? ó vou dobrar mais uma vez vou colocar o meu alfinetinho aqui ó ele tá dobrado bem nessa linha que eu fiz dos 5 centímetros dobrei aqui de novo né? como já fiz ali em cima puxei ele bem aqui por que isso? deixa eu colocar o outro alfinetinho aqui pra mostrar porque quando a gente abotoar deixa eu colocar certinho aqui pra vocês verem um bem certinho em cima do outro porque quando a gente abotoar esse nosso macacãozinho ó essa linha aqui tem que bater nesta linha aqui dos 5 centímetros que a gente tinha feito então aqui eu dobro só uma vez aqui eu dobro duas como eu mostrei pra vocês ó pra colocar aqui por cima ó certo? ó e daí ele fica certinho aqui Carla então como é que a gente vai fazer com os botões? vai pregar já? vai pregar depois? tem duas formas de pregar o botão aqui tá gente? como esse daqui é a parte que vai ficar em contato com o bebê você pode fazer as marcações dos botões aqui tá? e passar ele aqui por dentro ó fazer o furinho colocar o seu botãozinho aqui por dentro né? e com a máquina lá com o balancinho e pregar aqui assim essa palinha na hora de costurar mas não costura né? a gente não vai costurar aqui ainda na hora de você virar aqui pra bater a costura porque a gente vai ter que bater uma costura aqui ele vai cobrir a parte do botãozinho aqui tic tac né? aquele botãozinho de pressão de plástico se você for utilizar ele então essa palinha aqui vai vir por cima dele e vai cobrir tá? como algumas meninas gostam de fazer assim algumas mamães preferem assim porque não entram em contato com o bebê né? mas a gente também pode fazer da forma tradicional esse é um estilo de acabamento embutido daí que a gente colocar agora aí você teria que fazer essa etapa agora né? medindo agora e já pregar os botões tá bom? antes da gente mexer com a costura tá? mas como ocorreu um probleminha aqui no meu ateliê eu estou sem os botões de pressão pra continuar essa etapa agora eu vou deixar pra pregar os botões de pressão depois então agora depois de dobrado aqui vai ficar a seu critério se você vai querer colocar o botão agora aqui depois de feito esta marcação nós vamos somente pregar aqui tá? a gente só vai pregar aqui embaixo tá bom? a gente vai pregar então aqui ó na nossa marcação belezinha? só pra prender esse ponto aqui pode deixar os seus alfinetinhos por enquanto aqui na peça tá? que nós só vamos pregar uma costurinha reta aqui pra prender essa nossa marcação belezinha? bem meus amores ó então eu já fiz a minha costurinha aqui lembrando que eu só preguei aqui tá? na minha parte da frente da peça tá? eu não preguei aqui tá? não preguei na parte de trás ó ele tá solto aqui ainda tá bom? eu só prendi aqui pra ficar essa marcação aqui da palinha pros botões né? agora o que que a gente vai fazer? vamos reservar nossa peça porque a gente vai trabalhar no capuz agora vocês vão colocar frente com frente vamos fazer uma costurinha aqui um zigue-zague e depois uma quer dizer uma costurinha reta depois zigue-zague virar pra um lado e rebater tá? ó já coloquei frente com frente do meu capuz tá? e vou fazer esse processo aqui bem meus amores ó então eu passei a costurinha aqui tombei ó tombei a minha costura pro lado e rebati ó ficando assim certo? ó nosso capuzinho agora lembra que eu pedi pra vocês deixarem uma margem de costura pra vocês virarem a bordinha aqui pra dentro? então agora vai ser a hora da gente pegar a margem de costura que a gente deixou pra fazer pra virar a bordinha né? como eu aqui aumentei em torno de um centímetro eu vou alfinetar aqui pra fazer toda essa dobrinha aqui ó que eu vou passar uma costurinha reta tá? aqui pra fazer fazer a barrinha desse meu capuz tá bom? antes disso se você quiser passar um zigue-zague aqui na bordinha ou um overlock se você tiver pra poder virar e passar a costurinha reta aqui fica a seu critério tá bom? aqui eu vou fazer diretamente tá? mas você não precisa necessariamente você pode tá usando o zigue-zague também e passando uma costurinha reta como eu vou fazer aqui tá? bem meus amores ó eu já fiz aqui a bordinha ó virei ó e costurei aqui ficou perfeito nem usei uma não precisei nem usar uma zigue-zague aqui ó né? ó ficou perfeito fiz bem na beiradinha aqui tá? reserva esse teu capuz meus amores agora eu vou falar aqui pra vocês essa parte de novo dos botões mas esse daqui é pra quem vai pregar os botões depois de pronto tá? o macacãozinho ok? o que que a gente vai fazer? é... eu já vou deixar pronta essa pala aqui inclusive costurada antes de eu começar o fechamento da minha peça porque senão vai me dar muito trabalho depois tá? o que que eu vou fazer? eu vou abrir aqui novamente eu aproveitei já passei uma costurinha reta aqui pra fechar lembrando que eu vou essa forma de se fazer aqui é quando a gente tá usando o capuz mas pode ser bem parecida também na hora que você for fazer se você for querer fazer uma gola a diferença é que normalmente a gente abre essa parte aqui e coloca a gola até aqui depois a gente já sobrepõe essa daqui tá bom? pra fazer a gola mas talvez num outro vídeo eu mostre pra vocês aí mais pra frente essa outra forma de golinha tá? que é aquela golinha estilo gola de padre belezinha? hoje eu vou ensinar a forma com que eu fecho quando eu uso capuz ok? lembrando que gente eu sempre ensino a minha forma de fazer se você tiver uma outra técnica uma outra forma de fazer você pode estar utilizando aí no processo da sua peça tá bom? eu tô mostrando aqui a forma com que eu faço mas se você tiver algum outro tipo de acabamento que você queira fazer que você acha que fica melhor fica totalmente a teu critério ok? bem o que que eu vou fazer agora? agora que eu já fechei aqui já tá ainda aqui todo alinhado já vou aproveitar se você tiver o botão de pressão aí agora você pode estar colocando o botão de pressão aqui fazendo as marcações tá? aqui pro lado de fora pregando ele aqui pro lado de dentro jogando essa pala lá pra cá tá? e passando a costurinha reta aqui pra prender atrás porque eu vou fazer isso agora tá? nesse mas como eu tô sem o botão agora eu vou deixar pra pregar por último aqui o botãozinho tá? também não vai interferir no processo da peça a diferença é que o acabamento daí do botão fica embutido aqui o botão fica pra dentro quando você coloca o botão primeiro tá bom? então eu vou fazer uma costurinha reta aqui prendendo tá? essa palinha vou aproveitar vou virar aqui também vou fazer uma costura reta tá? a gente abre aqui e leva ele na máquina vou fazer uma costurinha reta também aqui já pra prender essa minha palinha também aqui tá? essa aqui já tava até presa uma na outra então aqui eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de fechar pra não pegar esse outro lado tá bom? se você preferir descosturar aqui né? pra fazer esse fechamento também fica a critério de vocês tá? vou levar pra máquina e já volto feita a nossa costurinha aqui da palinha ó como é que ficou? você vai ver que ficou bem certinho quando você alinha ó esse daqui tem que bater nessa linha que a gente tinha feito aqui certo? tudo ok? voltamos de novo pro nosso capuzinho agora você pode encontrar até o meio aqui ó da sua peça ó fazer um piquezinho ó tô alinhando essa costura do ombro com a outra costura do ombro aqui ó fazer um piquezinho vou virar ele aqui essa aqui é a nossa parte da frente que tá virada aqui pra cima vou pegar a frente do meu capuz aqui ó vou pôr frente com frente mas é logicamente a parte das costas do capuz aqui me andando certinho né? o meio do meu capuz com o meio aqui da minha peça e agora eu vou alinhando essa minha peça toda aqui vou pôr meus alfinetes assim ó vou puxando e alinhando ele todo aqui e alinhando e alinhando agora nós vamos passar uma costura zigue-zague e uma costura reta nesse nosso capuzinho aqui prendendo o capuz na nossa gola meus amores preguei o nosso capuz aqui então zigue-zague costura reta agora o que a gente vai fazer pra não ficar essa costura aqui dançando aqui dentro pra ficar mais confortável a gente vai tombar também essa costura aqui ó vamos tombar ela aqui pra dentro vamos tombar ela e vamos passar uma costurinha reta tá e vamos fazer um pesponto aqui tá ó vamos rebater essa costura aqui puxa ele bem aqui ó e vai passando aqui a costura lembrando gente se você não quiser fazer é capuz você também pode fazer uma golinha careca também que era só dobrar pra dentro fazer um zigue-zaguezinho na ponta dobrar pra dentro vamos fingir que isso aqui não tenha o capuz né então você podia fazer a golinha careca fazendo uma dobrinha aqui pra dentro né de tecido e passar um pespontinho em volta dele todo lá né e ir rebatendo a costura pra poder fazer a golinha careca também era uma opção mas aqui eu quis fazer conforme o molde que tinha né que era com o capuzinho certo então agora a gente vai virar aqui e vai rebater essa costura bem meus amores ficou assim então ó que fofurinha que ficou ó virei a costura pra dentro rebati ó ficou assim certo agora nós vamos pegar o fundilho que é esse formatinho aqui nós vamos achar o meio do fundilho fazer um pique aqui um pique aqui agora nós vamos unir frente com frente ó abrindo a perninha aqui nós vamos unir aqui frente com frente desse ó e nós vamos alfinetando aqui vai virando esse daqui também ó termina de colocar todo ele aqui bem alinhadinho no fundilho tá e agora a gente vai passar um zigue-zague e uma costura reta tá nessa peça aqui se você preferir pode deixar o zigue-zague pra passar depois e passar só uma costurinha reta agora tá bom você pode estar fazendo isso também ok nós costuramos o nosso fundilho aqui na frente ó passei uma costurinha zigue-zague depois uma costurinha reta tá agora nós vamos ó tá aberto aqui né o meu macacãozinho agora eu vou puxar lá a parte de trás ó venho puxando vou colocando frente com frente aqui ó lembre-se que na parte de trás ele faz um biquinho aqui já mesmo que a gente já sabe o meio tá mas eu reforcei com o piquezinho aqui porque agora nós vamos puxar ele aqui e nós vamos colocar esse meu pique aqui do meu fundilho com o pique das minhas costinhas e agora eu vou contornar aqui igual eu fiz ali na frente ó contornar ele bem bonitinho aqui ó e vou passar uma costurinha zigue-zague tá uma costurinha zigue-zague e uma reta pra prender esse fundilho aqui meus amores ó costurado meu fundilho aqui também na parte de trás ó ficando assim agora é só a gente unir deixa eu virar de novo pra frente estou pro lado avesso tá gente é só nós unirmos agora as partes das perninhas ó e aqui onde ficou faltando costurar ó ficou faltando costurar só aqui esse ponto né nós vamos unir aqui e vamos continuar essa costura ó para o fundilho aqui né nós vamos continuar essa costura zigue-zague e reta prender aqui um no outro zigue-zague e reta claro nós estamos fazendo zigue-zague porque nós temos aqui a máquina doméstica mas se você tiver overlock pode estar utilizando overlock feita a nossa união aqui na parte dos fundilhos da perninha embaixo vocês vão agora alfinetar toda essa parte aqui ó alinhando certinho ó aqui já até alfinetei ó nós vamos alinhar certinho toda essa lateral aqui e vamos fazer o mesmo processo zigue-zague costura reta nele todinho aqui tá ó só unir as partes frente com frente ó da perninha ok e passar a costurinha zigue-zague e reta claro se você tiver overlock você passa overlock ok então a gente vai fazer isso até aqui dos dois lados bem meus amores agora que nós já fechamos as laterais né costura zigue-zague e reta agora nós vamos fazer a parte dos punhos já estamos quase chegando no fim do nosso macacãozinho né vocês vão pegar lá o punhozinho que vocês cortaram né já falei as medidas já expliquei tudo no começo do vídeo se você pulou essa parte volta de novo lá no começo pra assistir certo nós vamos por frente com frente passar uma costurinha reta aqui mesmo não precisa ter zigue-zague por quê depois de feita essa costura já fiz em um punhozinho pra vocês verem nós vamos dobrá-lo aqui se você quiser já deixar uma costura zigue-zague nele pra ficar mais fácil de pregar aqui na manga fica a teu critério também aqui eu já vou colocar direto dobrei ainda com o macacãozinho do avesso nós vamos colocar ele aqui pra dentro vou colocar essa minha costura junto com essa costura que tá aqui e vou colocar o alfinete alinhei costura com costura agora eu vou vesti-lo aqui na minha manguinha no punho ó colocar o alfinete vocês vão notar que o punho ele ficou logicamente menor que o resto do bracinho certo ele vai ficar com uma sobrinha a hora de costurar que a gente vai ter que levar pra máquina assim fazendo zigue-zague né e depois a costurinha reta tá mas na hora de puxar vocês vão ter que puxar o punho pra costurar tá o punho que a gente cortou vocês dão uma esticadinha nele ok vem meus amores ó então eu alinhei aqui fiz a costurinha tá passei um zigue-zague depois eu passei uma costurinha reta tá o meu não ficou tão fofinho eu desvirei aqui pra vocês verem ó o meu não ficou tão fofinho aqui na minha manga porque eu não fiz o meu punho tão menor se eu fizesse um punho menor ele iria ficar mais fofinho a manga tá bom vocês vão repetir esse mesmo processo aqui embaixo tá é a mesma coisa vão fechar lá o punho e vão alinhar ele aqui só que o outro vai ter só um lado de costura né então aconselho vocês alinharem a parte da costura lá do punho nessa parte aqui mas esse processo é o mesmo que esse esse daqui né é o mesmo que esse processo aqui tá a manguinha eu até virei do outro lado pra vocês verem como é que ficou olha que fofurinha se você quiser com mais elasticidade se você quiser ele bem elástico pra ele não perder elasticidade é bom você só fazer a costura é zigue-zague tá que daí ele vai ter bastante elasticidade eu não achei tão necessário porque ao puxar aqui ó soft ele ainda cedeu um pouco mesmo passando a costurinha reta mas se você quiser pode tá fazendo só o zigue-zague pra manter com bastante elasticidade aqui ok então eu vou terminar esse processo aqui embaixo fazendo o punho das perninhas e eu já trago pra vocês vem os amores terminei então meu macacãozinho ó o pezinho o punhozinho na perninha eu fiz igual ó desvirei olha que gracinha que ficou o nosso macacãozinho olha que fofura deixa eu colocar aqui as manguinhas olha que lindo agora é só a gente alinhar aqui e fazer os botões normalmente como eu faço normalmente eu prefiro pregar os botões na verdade você pode fazer tanto de baixo quanto de cima mas normalmente eu prefiro fazer as marcações aqui você pode estar fazendo com quatro centímetros ou cinco centímetros né de diferença entre um botão e outro vai ficar a critério de vocês tá se você quer mais próximo da gola se você quer mais pra baixo vai ficar a critério de vocês aí eu gosto de pregar primeiro os botõezinhos de pressão de cima aí eu venho marco com o dizinho embaixo aqui no outro e vou né pressionando aqui embaixo tá agora que eu consegui os meus botõezinhos de pressão eu vou trazer ele pronto aqui já com os botões pra vocês verem bem meus amores então já consegui os meus botões de pressão fiz as minhas medidas eu gosto sempre de colocar um dedinho aqui ó da minha gola pra baixo eu coloco eu não gosto de colocar muito pertinho do pescoço tá e coloco sempre um dedinho e meio a dois dedos aqui pra cima no meu deu cinco botões aqui no tamanho de três meses certo eu sempre coloco o primeiro botão na parte de cima aí eu preenso aqui ó pra fazer a marcação na parte de baixo e daí é só colocar o seu botãozinho de pressão e vai estar pronto o seu macacãozinho eu espero que vocês tenham gostado meus amores deixa aqui no comentário o que vocês acharam alguma sugestão de outra aula certo beijos eu aguardo vocês na nossa próxima aula eu aguardo Tchau, tchau.